É como o último lugar silencioso do mundo. Após 30 metros, a pressão me puxa para baixo. É como voar. Quem não é motivado por um sonho não chega lá. Mas o preço a ser pago é muito alto. Sinceramente, eu não penso muito na morte e não tenho medo dela. Pegou? Segura. Segurem ela. Segura. Obrigado.